Segundo dados da Equatorial, o Estado de Goiás bateu no dia 9 de novembro e continua batendo todos os recordes em consumo de energia. A demanda superou, inclusive, o auge do lockdown, em que, teoricamente, Deus e todo mundo ficou enjaulado em casa. O patrocinador desse frenesi da demanda por eletricidade tem sido o calor insuportável que assola o país. Analistas acreditam que a população vai tomar um susto na hora de quitar a conta de luz e recomenda-se, entre outras, abrir pouca geladeira, usar chuveiro elétrico como parcimônia e segurar o tranco no ar-condicionado e ventiladores. Olho no olho. Tomar banho frio está de boa. Segurar aí da geladeira, idem. Mas ninguém está disposto a sucumbir numa sauna doméstica sem usar eletricidade para se refrescar. É pagar ou pagar. Não existe plano B.